O Timor-Leste sente honrado que participa em o Fórum de Trabalho ASEAN para a Rua Resinvalu e Singapura. O Fórum de Trabalho ASEAN para a Rua Resinvalu e Singapura, que participa em o Fórum de Trabalho ASEAN para a Rua Resinvalu. O Fórum de Trabalho ASEAN para a Rua Resinvalu, gostaria de expressar nossa apreciação para a Rua Resinvalu e Singapura como a Rua Resinvalu e Singapura ASEAN para a Rua Resinvalu e Singapura ASEAN para a Rua Resinvalu. O Fórum de Trabalho ASEAN para a Rua Resinvalu e Singapura ASEAN para a Rua Resinvalu e Singapura ASEAN para a Rua Resinvalu e Singapura ASEAN para a Rua Resinvalu. align our labor policy with ASEAN's high standards, understandings and rights-based labor frameworks are essential for resilient, inclusive and prosperous ASEAN community. By promoting workforce, mobility, embracing innovation and addressing the involving natural of war, we aim to contribute to a more adaptable and sustainable regional economy. ASEAN CEREMONIA JANTAR HEMUTUK LEADER NASANG MEMBRO ASEAN SIRAIA HOTEL CLIFFORD PIERRE SINGAPUR TUIR PLAN UNEBIH TIMOR LEST TCSI MEMBRO PERMANENTI ASEAN IHATINANG RING RUORON RESIN V. ANTONINUS MALAY GMAN